Vamos lá jovens, as apostas para essa luta estão nesse momento encerradas, fechamos. Temos 29% de apostas no Ashfeld, 71% de apostas no Nightmare, vamos nessa. Começamos aí o primeiro round. Temos aqui com o Ashfeld. Botou o escudo para cima, dá tranquilo. Temos ali o Nightmare indo para cima com o Shift aqui. Opa, já entrou a rigidez, já está no chão. Meu amigo, rapaz, não puxou o V não? Ashfeld achou que ia tancar? É isso? Ele achou que ia tancar? Na moral? Ô, parceiro. Nightmare com o buff ali de classe até o talo. Não tem como tancar não, mano. Não, tênis. Vamos lá, vamos para o segundo round. 1x0 aí para o Sage. Mais um grabzinho conectado. Ashfeld no chão. Ele vai para cima agora, tentou contra-ataque. Dessa vez, Ashfeld segurou o dano sem o buff nas mãos. O Sage vai na manha, mas olha a velocidade. Sage consegue ali conectar uma rigidez, mas não consegue prolongar. Nightmare vai passeando ali pelos ataques, vai nas costas. Greve conectado, V puxado. E mais uma vez, temos a vantagem inicial para o Nightmare, que não dá espaço ali para o guerreiro fazer nada. Pegou na saída do V. Acho que não finaliza, hein? Ashfeld levanta, tentou. Um contra-ataque sem sucesso. Guerreiro vai para cima, vai tentando colocar pressão, mas está complicada a situação. Mais uma vez, o guerreiro vai para cima, tentando o grabzinho, sem sucesso. Vai se escondendo um pouco atrás das estruturas. Tentando recuperar um pouco do HP perdido. Ativa de flutuante de longe. Ashfeld recuperou bem ali o seu HP. Seis. Por enquanto, completamente seguro ali. Praticamente uma partida perfeita. Não tomou nenhum CC até agora. Está tranquilo. Lança de longe. Guerreiro escondido nas estruturas. Ashfeld tentou olhar a rigidez. Sem conexão. Mais uma vez, temos o Nightmare mantendo a distância ali. Os dois estão bem cautelosos. Ashfeld ainda mais para soltar essa defesa. Chegamos no minuto final. O HP dos dois desce para 50%. Ai, ai, ai. Ashfeld vai para cima. Tentou o grab. Olha o dano. Em área agora. Nightmare sentiu ali. E perdeu no último momento. Nightmare. O que? O que? Não entendi. Não deu para ver. A câmera me deu uma bugada agora. Mas ele morreu. Não foi no tempo, não. Alguma coisa... Não deu para ver o golpe que o Ashfeld soltou. Ou se foi sangramento. Mas o Ashfeld foi para cima. Tentou o grab. Deu um Shift F ali. Deixou um daninho. Acho que ele morreu mesmo. Morreu no teleporte. No sangramento, cara. Acho que ele morreu ali de infarto mesmo. Mas é isso. Ashfeld levou para casa. Fala dele. Partida empatada. Vamos aí para o terceiro round. Rigidez em cima do Ashfeld. Está no chão. Olha o dano. Não conseguiu prolongar. Ashfeld levanta. Tenta o contra-ataque. O grab não vem. Opa. Jogou no chão. Pegou ali no 360. Prolongado o combo. Vamos ver se ele finaliza. Bastante dano. Prolongou de novo. Meu amigo. O que? Que golpola de ping-pong. Ashfeld consegue um combo absurdo. Vai pegar na saída do V. Jogou para o chão. E é um abraço. Vitória dele. O guerreiro da profecia, meus jovens. Fala dele. Pelo amor de Deus. Olha esse combo. Que com uma. Bateu de novo. Vamos lá. Kikou. De novo. E é nóis. Pelo amor de Deus. Segura esse guerreiro. Que o menino está imparável. Vamos para o quarto round. Que loucura, meus jovens. Que loucura. Um CC que quase não entra. Pegou quase que sem querer. Mas o Ashfeld ali dá uma resposta absurda. Um combo danadinho. Com dois esmagamentos. Nightmare vai para cima no Shift Q. O Ashfeld já responde ali no Shift F rapidamente. Foi para cima. Tentou o grab mais uma vez. Sem conexão. Essa corridinha aí do guerreiro é perigosa. Perigosa. O Ashfeld vai chegando. O Nightmare vai transitando entre o garoto. Olha o guerreiro chegando com força. Tentou a facada no bucho. O Ashfeld vai tentando pegar ali. Mesmo com o Nightmare tentando achar as costas. O Ashfeld vai soltando algumas habilidades ali. Em 360. Vai tentando pegar ali o menino pelas costas mesmo. Danadinho. Olha o Shift F. Mas o grab vem. V puxado ali instantaneamente. Nightmare consegue a primeira vantagem. Não conseguiu pegar na saída do V. Ashfeld estava lá do outro lado da arena. Tranquilo. Mais uma vez o guerreiro avançando. O Nightmare vai se movimentando bastante ali. Mas a vantagem por enquanto é dele. O Ashfeld começa a ficar um pouco mais confiante nesse quarto round agora. O guerreiro deu uma mudada de postura. Vai ficando um pouco mais agressivo. Tem que tomar cuidado com o grab à distância do Sage. Que é extremamente perigoso. Chegamos no minuto final. O HP desce para 50%. Tudo pode acontecer agora. O Ashfeld já solta ali o Shift F. Olha o grab. Falei. Esse grab à distância é muito perigoso. Não tem mais o V. É um abraço. Nightmare leva para casa. Estratégico menino danado. Esperou ali o último minuto. O HP desceu para 50%. Ele segurou esse grab para esse momento. Pegou de longe. Jogou no chão. Sem o V nas mãos. Não tinha o que o Ashfeld pudesse fazer. Foi obliterado. Esse round fica na mão do senhor Nightmare. E vamos agora para o último round decisivo. Rapaz, que loucura, hein? Que loucura, hein? O Ashfeld vai ali naquela dificuldade de conseguir acompanhar a mobilidade do Sage, né? Teleporta para todos os lados. O Ashfeld vai tendo que dar alguns predicts. E olha o grab. Entrou, foi para cima, facada, prolongou e enfiou na... Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Vou ter que parar a partida. Puta merda. Ai, é foda. É foda, velho. É foda, velho. É, como ninguém usou o V, continua normal, né? Se tivesse usado o V, então... Beleza, mas não tem o que fazer, galera. Infelizmente, não tem o que fazer. Ai, quem ficou dentro da terra sou eu agora. Ah, tá. Voltamos. Ô, tristeza. Vamos lá, galera. Reiniciando esse round. Infelizmente, deu ruim. Ashfeld bateu com tanta força que afundou o Nightmare na parede. Enfiou o cara dentro do chão. Complicado. Vamos lá. Ashfeld tá nervoso, mano. Tá nervoso, cara. O que é isso, mano? Tá, vamos nós. Ashfeld tentou o flutuante de longe. Tensão, né? Esse é o momento de manter o psicológico em dia. Ashfeld, principalmente. Tinha conseguido o CC. Infelizmente, não pôde aproveitar. Flutuante de longe. Tá se escondendo ali nas estruturas. Nightmare só abre o shift aqui ali nas estruturas. Pensei que ele ia bugar de novo. Rapaz, perigoso. Ashfeld vai pra cima. Os dois se encontram ali em trocação franca. Temos um daninho em área chegando. Ashfeld avança mais uma vez. Nightmare consegue conectar alguns hits, mas toma mais um dano nas costas. Ashfeld vai pressionando mais uma vez. Nightmare consegue jogar pro chão agora. Agora temos um V puxado. A primeira vantagem é a do Nightmare. Pode acabar agora. Se for explotado, não tem conversa. Não conseguiu explotar. Ashfeld volta pro combate. Temos agora Nightmare com seu buff de classe puxado. Vai no chão de novo, Ashfeld. Pode ser finalizado agora. E é um abraço. Não tem como. Triste fim pro senhor Ashfeld. Triste. Muito triste mesmo. Mas é a vida. Não tinha o que fazer. Vitória do senhor Nightmare. 3x2. Luta brabíssima. Brabíssima, cara. Ah, mano. Chatão isso aqui. Chatão, chatão, chatão. É, não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Tem, tem o que fazer. Acho que é a vitória do Paissandu, velho. Não tinha o que fazer. Mas é triste, cara. Triste. Ele poderia não ter ganhado ainda, né? Ainda tinha o V no Nightmare, mas... Não, ia ganhar. Ia ganhar ali. É foda, é foda. Triste, cara. Triste pra caramba isso aqui. A gente tá acostumado. Tem vários jogos de futebol que é roubado assim mesmo. Que isso? É, não, 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 não. Paissandu claramente ganhou do Barcelona. Hum, chatão isso aí de prova, pô. Complicado. Ô, sabe qual foi engraçado? O cara... Não, se o V no Nightmare ganhar, eu peço uma pizza. E tomou um grab ali, o cara... Ô, peraí. Ô, peraí. Ô, peraí. Ô, pô. Qual o sabor? Não, peraí. Ai, cara, pô. Que merda, velho. Shut up. Shut up.